Bom pessoal, pra começar nossa receita aqui em uma panela com o fogo já ligado, eu coloquei uma caixa de leite condensado de 395 gramas e vou adicionar aqui também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E agora é só ficar mexendo tudo muito bem até dar uma engrossada, tá? Até ele ferver e dar uma engrossada. Tem que sempre ficar mexendo pra não correr o risco de grudar nem queimar aí no fundo, tá? Enquanto nós vamos misturando aqui, pessoal, eu gostaria muito de saber de que cidade vocês estão me assistindo. Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber, tá? Já tá começando a ferver, pessoal, vou mexer aqui por mais um minutinho, tá? Ó, já tá começando a desgrudar do fundo da panela como se fosse um brigadeiro. Vou mexer por mais um minutinho e daí já pode desligar, tá? Prontinho, pessoal, ó, já tá desgrudando do fundo da panela, tá o creme um pouquinho mais grosso assim. Agora é só desligar e passar pra uma travessa, tá? Agora é só transferir pra uma travessa. Agora é só polvilhar coco ralado aqui por cima, ou se preferir pode estar colocando chocolate também, tá? Ou até mesmo fazendo uma ganachezinha pra pôr aqui por cima. Fica a critério de vocês. Prontinho, pessoal, agora é só levar lá na geladeira por cerca de 40 minutinhos a uma hora. Ou até que vocês percebam que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês.